Há mistério na região de Campinas, aqui em Goiânia, hein? Um corpo foi achado dentro de um córrego que fica ali atrás do Cepal. Já começou a investigar o caso e deve apresentar suspeitas em breve. Já que a Eline Mendonça foi lá acompanhar o trabalho da investigação e traz os detalhes pra gente. Nós estamos em Campinas, na Marginal Norte, onde a polícia militar recebeu, através do Copom, como informação de que tinha um senhor dentro desse córrego já sem vida. De imediato, os policiais vieram aqui pra rua e a gente vê aqui várias viaturas, alguns policiais acompanhando ali, os vizinhos sem entender o que aconteceu. Segundo informações, foram funcionários de uma empresa aqui próximo, que sempre tem a mania de almoçar e vir descansar aqui embaixo dessa árvore, acompanhando o curso do rio. Segundo informações, isso aqui é uma região que à noite tem muito barulho, moradores de rua vêm se abrigar por aqui. Então, não é uma coisa de outro mundo, caso eles tivessem escutado algum barulho. Por isso, eles não repararam no que poderia ter acontecido. A suspeita é que esse homem possa ter caído e morrido lá dentro. Mas a polícia civil, através da delegacia de homicídios, também está aqui no local, tentando pegar aí alguma informação que possa confirmar se foi um homicídio ou uma morte natural. Ali agora, vamos chegar ali, porque a polícia científica também já está saindo, o corpo acabou de ser levado aí para o IML, para tirar qualquer dúvida do que pode ter acontecido aqui. Agora que a polícia está saindo aqui, a polícia científica, o local está liberado e a gente vai chegar aqui às margens desse rio para ver as condições que se encontram lá embaixo. A gente está aqui no final de uma avenida, a gente vê que o asfalto se encerra aqui e a gente vê muito lixo, roupas, marmitas. Só a polícia científica do estado de Goiás é que vai poder responder o que de fato aconteceu aqui neste local.